Vamos, amigo da onça, vamos que a gente vai fazer umas compras hoje O que, Peter? É, a gente tá aqui nessa loja de eletrônicos, a gente vai fazer umas compras Mas eu não preciso comprar nada, Peter Não, mas me acompanha, me acompanha Porque eu tenho um pouco medo, assim, desse cara que ele é o dono da loja Porque ele é meio estranho, entendeu? Mas fala, eu pego ele, Peter, quem é? É esse aqui, ó, ele é meio estranho Deixa eu ver Ele tá falando com a gente, é que ele tá chamando a gente, ó Aonde? Aqui, aqui, ó, dá pra falar com ele É, mas ele é grande Ele é grande Tá, então vamos dar uma volta na loja aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa Olha aqui, achei um iPhone, um iPad, não sei Não sei, dá pra coletar Você achou ele? Pega, coleta ele Tá meio que a gente precisa coletar ele Ah, e a gente nem falou pro pessoal, né? Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys Para mais gameplay de Roblox Hoje a gente tá aqui nessa loja de eletrônicos com o Mr. M Que é esse cara muito estranho Amigo, você tá aqui, ó Você pegou o celular que tava aqui, ó Aqui onde eu tô Aqui onde eu tô, pra você deve aparecer aí no celular Porque o meu eu já coletei Aparece, hein? Aê, pronto, pronto Então agora vamos lá falar com ele Oi, Mr. M Oi, Mr. M Amigo, você achou que ele não gostou Que você chamou ele de M E aí ficou tudo escuro Onde ele está, o Mr. M? Oh-oh Ele desapareceu Ele desapareceu Será que a gente tem que encontrar ele? Você viu? Ele desapareceu, amigo Você foi falar o nome dele errado E ele não gostou Ele fugiu A energia está desligada Eu preciso ligá-la de volta Ok Vamos nessa Vamos nessa Tem que passar por essa porta aqui, ó Pra você ter preparado Porque eu acho que é por aqui Agora que a gente tem que ir Essa porta aqui, ó Aqui, ó Tá me vendo aqui? Tá tudo escuro Então atravessa essa porta aqui, ó Beleza Você já chegou aqui Bora nessa Bora nessa Agora a gente tem que passar por essa porta aqui também Tá tudo escuro Mas me segue Me segue que vai dar certo Ó, tem que apertar e segurar aqui, ó Pra religar a energia Aperta e segura Uh, ok Poderes de volta Ele chama a luz de poderes Que bom, né? Agora a gente Será que a gente pode voltar pra lá? Eu acho que sim Agora faz o caminho totalmente ao contrário Tá, mas ele não voltou aqui O ventilador está aberto Eu provavelmente deveria entrar aí É a aposta mais segura O ventilador é a ventilação, né? É esse buraco aqui na parede Amigo da onça aqui, ó A mica já tá aqui, ó Tá vendo esse buraco aqui na parede? Tô aberto É por aqui que a gente tem que continuar Ok Ih, é um labirinto Ah, aqui tem outro celular, ó Ah, desse lado Do lado direito Pega aqui Será que a gente tem que pegar 10? Quando a gente pegar 10 A gente conclui a missão É melhor a gente não se separar, né? Porque senão a gente vai se perder Vamos ficar o tempo todo junto Agora corre aqui pro outro lado Deixa eu ver se por aqui tem outro celular Não, por aqui não tem Ah, por enquanto tá fácil, né? O Mr. M vai até parecer uma pessoa legal Não sei por que que ele desapareceu Mas por enquanto tá tudo tranquilo Deixa eu ver pra cá É, não sei Mas ele desapareceu bem na hora que você foi falar oi pra ele, né? Não sei Será que ele foi com medo de você? Eu enfrentei ele Tem um lugar aqui Eu acho que já achei aqui, ó Fica bem pertinho Pula e passa pra frente Ó, dá pra comprar um tapete voador também Se quiser Ah, dá, dá Dá sim, ó Você tem que ficar muito perto E pular e ir pra frente ao mesmo tempo Se você não tiver conseguindo Pega a mola ou pega o tapete voador Que aí você consegue, entendeu? É tipo, tem que ficar muito perto E dar um pulinho pra frente O máximo de perto que você conseguir E aí pula e vai pra frente ao mesmo tempo, entendeu? É um pouco difícil Consegui, Peter Boa Tem que fazer isso só mais duas vezes Consegui a última, Peter Boa, amigo da onça Então vai continuando aí Que agora você tem que pular por cima dessas grades Aê, boa É um cano, na verdade, né? Vou chegar aí, Peter Aê, boa, boa Bom, agora eu não faço a mínima ideia Mas eu acho que é pra cá Ih, será que você consegue? Isso parece ser perigoso É melhor eu não cair Será que você consegue? É só ir andando retinho Retinho assim Vai bem devagarinho Que aí a gente tem mais chance, sabe? De não despencar daqui Agora vira pro outro lado Tá difícil ou tá fácil aí pra você? Tá? O que você acha? Grau de dificuldade dessa parte Eu tô aqui com o Nicolas Passando aqui por essa parte também E agora... Aê Vai, vai Você vai conseguir, amigdão Eu não consigo e acho, Peter Vai, vai, vai Falta um pouco Falta um pouco Agora vai pro lado Vai pro lado É, é, mas concentra Concentra Se precisar não fica nem falando Eu não vou falar Tá, tá Você já tá quase conseguindo agora Eu não consigo parar de falar, Peter Agora é a reta final Vai, dá um pulo no final Aê Boa, boa Boa, amigdão Então vamos continuar Ó, aqui tem mais um telefoninho Cuidado pra pegar pra não despencar, viu Aqui desse lado, ó Cuidado na hora de pegar ali pra não cair Bom, e agora? Sala de armazenamento Acho que a gente tem que entrar aqui, né Que que é isso? A energia está desligada Não consigo ver nada Eu preciso ligá-la Hã? Como que a energia tá desligada? Se tá tudo aceso É tudo aceso? Ah, eu não sei Eu vou clicar aqui em ligar Tem que fazer isso, tá, mitão? Só fica apertando aí, ó Pressiona e segura aí Mas... Foi, ficou mais claro, Peter É, ficou mais claro, mas, né Encontrei uma chave Hora de usar isso na porta que eu vi Você viu onde tava a chave nesse quadrado aí? Não Aí, aí mesmo Encontrei uma chave Aí, pronto Chave Era o quadrado numa caixa Mas tudo bem O importante é que deu certo Ó, agora a gente passa por essa porta Estou trancado Eu preciso encontrar uma chave Talvez eu devo estar em alguma das caixas Ah, veio a mensagem Veio atrasada Todo mundo já abriu Você abriu também? Abri Então, bora Ah, ficou tudo escuro Escureceu Isso quer dizer que vai aparecer Ah, o monstro Cuidado Ah, ele vai me matar Ah, ele vai me pegar Sai, 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 Mr. N Ele tá indo atrás de você, então Ele veio Eu consegui Vai pulando Caminha pulando Que aí você consegue fugir dele Só que tem um problema Eu tô no beco sem saída Ele vai me pegar Ah, ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ai, sei que eu consigo dar um molé nele Ai, eu dei um molé nele Eu dei um molé nele, amigo da unça Ele tá vindo atrás de mim agora Ah, meu Deus, socorro Anda pulando Pula e Corre e pula Isso, boa Isso, vai Anda e pula Anda e pula Anda e pula Que aí dá certo É pra esquerda, tá? Eu fui pra direita já uma vez É pra esquerda Ai, tá fechado aqui Pera, eu tenho que esperar Ele vendeu Eu dou um molé nele de novo Cadê ele? Ai, tá vindo Ai, misericórdia Pula Ai, ele me pegou Ele não pegou ainda não Eu tô pulando Vai pulando Igual um maluco Que dá certo Ele não consegue te pegar Pegou, Pedro Pegou Mas vai pulando Ai, se a mica veio por ali É porque ele ia sem saída E agora? Será que é reto? É por aqui Olha aqui, tá fechado Vai pulando Vai pulando Que dá mais certo Tô pulando Tô pulando Ai, aqui Apareceu uma seta vermelha agora Isso agora é muito coisa pra mim Peraí, peraí Que eu já ajudo você Tô correndo pra cá Tô correndo pra cá Nossa, é um labirinto É muito difícil Agora pra cá Ainda bem que o jogo Tá mostrando essa seta Senão ia ser o meu fim Agora, corre Corre Opa Cheguei o pé Arreio Amigo da onça Boa Isso aí Isso aí Bom, agora Que isso? Isso parece algum tipo de sala de caldeiras Ok Tá É Olha esse Óbvio Amigo da onça Misericórdia Acho que vai ser difícil de passar Mas vamos tentar, né Vamos tentar Afinal de contas A gente quiser escapar dessa loja Desse maluco Aqui tem outro telefoninho Eu só não sei se a gente não deixou Nenhum telefoninho pra trás Sabe como é, né Porque eu acho que nessa correria toda Tinha um que a gente deixou Você acha que sim? Naquela escuridão Quando ele aparece Eu vi um lá É, sério? Vi A gente deixou pra trás Ah, que tristeza Que tristeza Eu não tenho certeza se eu vi Porque eu tava muito desesperado Correndo Sabe como é, né Tentando sobreviver Mas tudo bem Ih, tem mais daquele gás tóxico agora Das bolhas Não gosto dessas bolhas Não, não, não Muito obrigado Ok Agora eu vou pôr pra cá Agora tem essa escadaria aqui Ah, eu tô vendo você Ih, quase caí Ih, agora Eu tô embaixo disso Gugô Não consigo pular Ah, pronto Sobe Achei outro telefoninho Achei outro telefoninho aqui Mas, é Você falou que a gente já deixou pra trás, né Não sei nem se vale a pena Continuar coletando isso Será que a gente só consegue sair Se pegar todos os telefones? Não sei Se for isso Vai ser o nosso Feio Ou talvez Fique aparecendo Até a gente conquistar O número máximo Entendeu? Talvez seja isso também Não sei Talvez Agora deixa eu correr pra cá Agora pra cá Agora pra cá Eu vou ficar esperando você aqui, tudo bem? Calma, calma Você vai conseguir Pior que se você cair daí Eu acho que tem que... Você não pode cair agora Ai, ai, ai Tá chegando Tá chegando, amigão Você tá chegando Aê Conseguiu Conseguiu Bom, amigão Esse negócio é o seguinte Agora tem que passar por aqui, ó E é um pouco difícil Porque eu tô vendo que tá todo mundo morrendo Aqui, ó Cuidado Essas lanças caem bem na cabeça A hora que você passar por uma Você espera Isso E aí deixa chegar a outra Gira a sua tela assim, ó De lado como tá a minha Que é mais fácil pra ver, ó Você consegue ver minha tela agora? Ó Se você ficar com a tela assim, ó Você consegue ver onde começa Uma e termina a outra Eu já tô aqui Tô esperando você Cheguei Aê, pô, me dança Aê Bom, tem que só subir essa escada agora Vamos subindo Subindo, subindo Deixa eu ver se consigo ver você Ah, eu consigo ver você Você tá subindo logo aí atrás de mim Essa escada não tem fim, misericórdia Ah, tá Chegamos aqui, ó E agora? Construção pela frente Ah, tem que ir pela parede Mas não parece ser tão difícil Olha aqui, ó Eu só ia aqui pela parede assim, ó Até que é fácil esse hobby Tô até estranhando De tão fácil que ele é Aí, boa Tô vendo você Tá conseguindo Agora sobe essas escadas Misteriosamente Isso daqui foi fácil Muito estranho Tô chegando Boa, amigo da unça Vai, vai Agora aquele pulão, hein Aê, aê Boa, boa, boa Cheguei Bom, então eu acho que agora É pra cá, ó Eu acho que é pra cá O quê? Correias transportadoras? Isso vai ser difícil, tá? Eu acho que ela anda sozinha Ai, ela anda sozinha Tenta pisar, tipo, na parte vermelha Que é onde não tem a... Esteira A esteira, né? Deixa eu ver se vai dar certo Se pisar... Ah, é Se pisar só na parte vermelha dá certo, ó Pisa bem na pontinha Senão ela joga, gente E joga bem rápido Inclusive Ah! 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 Consegui, consegui É, se pisar na parte vermelha é mais fácil E agora? Como é que é isso? Ah, tem outro celular ali embaixo Mas como que eu pego? Assim? Ai, peguei Peguei Mas e agora? Como eu saio daqui? É uma esteira Ah, se for pulando também dá certo E agora? Tem que ir pulando por cima dessas coisas Ai! Sem morrer! Morri Oh, oh Tá, se eu pisar só naquela parte vermelha Eu acho que eu não morro Então Eu vou tentar vir por aqui Ok Pula Agora Pula Nossa É muito mais fácil se pisar só pelo esse cantinho aqui, ó Aqui E aqui Aí E agora? Tem uma parte que tem um botão Ah, morre! Aí! Boa, boa Agora Eu acho que a gente tem que vir aqui e apertar esse botão, tá? Ok Já apertei o botão aqui O que será que vai acontecer, hein? Iniciar elevador Ah! Nossa! O elevador subiu Você tá subindo também? Aqui pra mim só teu cabelo tá subindo Tipo, você tá no chão aqui embaixo Ah, é pronto Você já tá aqui agora Hã? Tem um ônibus ali Por que será que tem um ônibus? Vou pegar o ônibus pra casa, velho Amigo da nossa, corre! Por quê? Porque o bicho vai vir! Aí ele tá vindo! Ele tá vindo, amigo da nossa Corre! Corre, corre, corre muito Corre muito Tem que correr e pular ao mesmo tempo Será que a gente tem que ir até o ônibus? Vai, corre e pula Corre e pula Sai de chuva Aí, aí Será que é no ônibus? Acho que a gente tem que entrar no ônibus Eu consegui entrar Você tá vindo? Eu nem vi o ônibus, Peter Eu tô vendo você Eu tô vendo você Será que eu posso descer? Eu desci do ônibus Eu vou esperar você chegar aqui, tá? Aí, boa Vem vindo, vem vindo reto Vem vindo reto Que aí você vai chegar no ônibus Aí, tá dando certo Eu já tô vendo você Aê Bom, então agora eu acho que a gente tem que entrar no ônibus Todo mundo entra no ônibus Cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Ah, o ônibus já foi Eu vou ter que ir a pé Ah, já é o final do jogo Não acredito A gente conseguiu Peter, eu tô dentro do ônibus amarelo Você tá dentro do ônibus? Então, basicamente o ônibus vai me atropelar, eu acho Porque o meu ônibus já tinha partido Eu desci dele pra esperar você Não, mas ele vai andar sozinho Ele não tá andando sozinho? Tá Aê, boa Então eu acho que você vai descer aqui O meu ônibus chegou agora Vai vindo Vai vindo Bom, mas o importante Ah, você tá vindo Você tá vindo agora no ônibus imaginário aqui pra mim Porque o ônibus já tava aqui Aê, você tá chegando Aê Chegou Chegou, chegou Pronto Vencemos, amigdonça Vencemos Sim, sim A gente venceu Olha só o tanto de outros jogos que eles estão oferecendo aqui pra gente jogar Vamos fazer o seguinte Vamos deixar pro próximo gameplay Vamos, Peter Porque nem isso eu já tô um pouco cansado Beleza, então Combinado, turma Então no próximo vídeo A gente vai se aventurar aqui Em mais um mapa muito doido do Roblox E se você não quiser perder no próximo vídeo Então já se inscreva aqui no canal Pra não perder nenhuma novidade, né, amigdonça? Sim, Peter Nos vemos então no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo Donça Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau